Estou Paulo Branco, médico proctorogista, sempre faço comentário depois do consultório que acaba o consultório da Frey Caneca, estou aqui na rua Frey Caneca, em frente ao shopping Frey Caneca, na região da Consolação também, centro, paulista, sempre tendo como alvo LGBT. Então, hoje eu atendi um paciente que tinha uma bolinha, aquela bolinha dura que aparece no ânus, roxa, chamada trombo-diagnosticada como trombose hemorroidária. E ele veio comigo no quinto, sexto dia de doença já. Então, grava bem, quando há a formação de um trombo, o que é uma hemorroida? Hemorroida é um vaso. Dentro do vaso corre o quê? Sangue. O sangue pode coagular, forma um coágulo, um trombo hemorroidário. Esse trombo na região de forma, você não tem nada, de repente tem uma dor, passa a mão na região perianal, tem uma bolinha dura lá. Em geral, é coágulo, chama-se trombose hemorroidária. O sangue coagulou dentro de um vaso hemorroidário. O Golliger mostrou que nos quatro primeiros dias há um edema, que é um soco na boca. Como é que fica a boca, é demaciado. Esse edema dói muito e leva quatro a cinco dias para regredir. Então, a fase aguda do trauma, você pode fazer banho de assento, tomar um anti-inflamatório, que regrede o edema. Regrediu o edema, fica aquele coágulo dançando dentro do vaso. Aquele coágulo leva muito tempo, é lenta a absorção dele. Ele foi no médico, o médico queria operar, no terceiro dia, pela dor, está errado? Não, não está errado. Até o quarto dia, trombose hemorroidária, o que indica a cirurgia e a dor. Se a dor for muito forte, você parteja o coágulo. Faz um cortezinho, se deslocal, eu faço na clínica mesmo. Se deslocal, tira o coágulo, melhora a dor. Mas fica o vaso doente, que pode refazer o coágulo naquele vaso. E tem um problema também, se o coágulo, por isquemia, por compressão da pele, o coágulo, a pele acaba ficando morta, fica um plicoma, uma pelinha que incomoda muito esteticamente os gays e as mulheres. Então, o médico foi errado? Não. Até o quinto dia, a dor do coágulo, da trombose hemorroidária, que indica a cirurgia. Passados os cinco dias, não tem mais dor, só aquela bolinha? Paciência. Aí o organismo vai absorvendo muito lentamente aquela pelinha até desaparecer. Tá bom? Então, tô aqui na Freikaneca, em frente ao Shopping Freikaneca. Agenda pelo WhatsApp 952844144. Alma Central, fala com a Mônica, 98666-3281. Instagram, vai no Rio muitos vídeos, stories, IGTV, muito vídeo IGTV pra você também. Instagram é arroba procto.lgbt, Facebook é arroba proctologista. Youtuber, né, porque 2.100 vídeos e 200 mil inscritos. Proctologista é o doutor Paulo Branco. E o site, com muitas fotos, o único site do mundo de proctologia, com mais de mil fotos e 280 artigos inscritos. www.doutorpaulobranco.com.br Um abraço, te espero aqui na Freikaneca.